Olá, bom, meu nome é Roberto Figueiredo, mas é claro que você me conhece mais como Dr. Bactéria. Eu estou aqui para dar uma série de dicas para vocês que vai facilitar muito a sua vida, vai trazer mais saúde para o seu dia a dia. São dicas relacionadas com higiene, com bactérias, com alimentação. Então não perca, gente, já já nós vamos dar uma série de dicas que vai complementar a sua vida. Eu queria perguntar se a gente pode guardar panela com comida na geladeira, se faz algum mal, se tem algum problema. É interessante que tem muita gente que fala que, poxa, minha casa não tem chiqueza, não tem chiqueza. Então quando eu cozinho numa panela, eu já pego aquele arroz, aquele feijão, eu já levo na panela, já coloco na mesa, o pessoal se serve, depois eu já pego dessa panela mesmo e já coloco na geladeira. Gente, uma coisa é chiqueza, outra chiqueza não tem nada que ver com falta de higiene. Isso é falta de higiene, exatamente, falta de higiene. Panela foi feita para cozinhar, não foi feita para servir e muito menos para guardar alimento na geladeira. A pior panela que passa mais elementos, sem dúvida nenhuma, é a panela de alumínio. Vai passando restos, pedacinhos de alumínio, sobra de alumínio, por isso que você não pode de maneira alguma arear panela. Muita mãe que fala para a menina, né? Meninas, tem que arear panela até virar um espelho. Gente, se é que ela virou um espelho, então coloca no banheiro, que aí já virou um espelho, fica legal tudo. A panela não tem que brilhar, brilho não é sinônimo de limpeza. A panela tem que estar limpa. Para limpar a parte interna, você pode usar bicarbonato, pode usar vinagre, nada de utilizar sapório, limpa-alumínio, aqueles limpa-alumínios que vai mais decapar, tá, gente? Nem associações que protegem o alumínio indicam a utilização desses produtos aqui. E você, é claro. O brilho, gente, se você quiser fazer, você pode deixar na parte externa. Parte interna, nunca. Por exemplo, você tem uma panela de alumínio, né? Você areia essa panela, você pega um papel branco, passa por dentro e não sai cinza. O que é aquele cinza? É resto de alumínio que vai para o alimento. E já se sabe que isso daqui pode estar envolvido com problemas neurológicos. Alzheimer, Parkinson, certo? Exatamente. Então, evite você arear panela para evitar alguns tipos de doenças, né? A melhor panela que tem, sem dúvida nenhuma, é a panela de pedra sabão. Que os resíduos que ela passa para o alimento, são resíduos até considerados alimentares, que é cálcio, magnésio, né? Mas se por acaso você preparar na panela de alumínio, basta você retirar e pronto, já está pronto. Evite colocar produtos ácidos nas panelas. Por exemplo, o molho a vinagrete, massa de tomate, tá? Isso daqui é muito ácido. Você já reparou que inclusive a panela de alumínio, a hora que você deixa a massa de tomate, a hora que você retira aquele molho, está uma parte um pouco mais opaca. Aquilo aqui o quê? De capó, alumínio, está tudo na massa de tomate. Então, evite isso. Bem, espero que você tenha gostado dessa dica, que venha trazer muitas coisas práticas para a saúde do seu dia a dia e para a sua família. Mais informações, mais dicas. Curte a página do Dr. Bactério no Facebook. Peguei o que? Música Música